Boa tarde a todos. Então temos o coro de três diretores, portanto, apta a deliberar. Temos então aqui a quarta reunião pública extraordinária. Temos apenas um item da pauta. Se você, secretário, então, que chame o item da pauta. Então, o processo foi até 8.500, 59, 09, 2012, 91. Reajuste de tarifário anual de 2013 da Ampla Energia e Serviços S.A. a vigorar a partir de 15 de março de 2013. Diretor relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Em 8 de fevereiro de 2013, a Ampla encaminhou proposta de reajuste de tarifário anual médio de 15,79% a vigorar a partir de 14 de março de 2013. Na 8ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, realizada dia 13 de março, foram aprovados os resultados do ajuste de tarifário anual de 2012 da Ampla, com efeito a partir de 15 de março. Na 1ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL, realizada em 24 de janeiro de 2013, foram aprovados os resultados da revisão tarifária extraordinária, a RTE da Ampla, referente à Lei nº 12.783, de 2013. Mediante a nota técnica 58 de março de 2013, a SRE analisou a proposta de reajuste da concessionária. Pela carta nº 3, de 13 de março de 2013, a Ampla pleiteou a suspensão por 30 dias da deliberação do reajuste de tarifário, considerando, entre outros, dúvidas na implementação dos dispositivos do Decreto 7.945. Na 8ª reunião pública ordinária, realizada em 13 de março de 2013, a diretoria então decidiu aceitar o pleito da Ampla, considerando que o adiamento do cálculo de reajuste tarifário não resultaria em impactos tarifários ao consumidor. Assim, foi publicada a resolução homologatória nº 1.487, que prorrogou a efetividade das tarifas vigentes até 14 de abril de 2013. Na 12ª reunião pública ordinária, realizada no último 9 de abril de 2013, a diretoria decidiu negar o pleito da Ampla para a alteração de sua data contratual para 30 de junho, mantendo-a em 15 de março, após ampla discussão na audiência pública 12 de 2013. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Fabiano Silveira, representante do Conselho de Consumidores da Ampla. Vamos mandar o senhor até 10 minutos para fazer. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Fabiano Silveira, representante do Conselho de Consumidores da Ampla. Afirmar que a gente contratou um consultor para nos ajudar e nos auxiliar no nosso trabalho com relação, com vistas ao reajuste tarifário. E aí a gente trouxe uma apresentação aqui com algumas ponderações que o Conselho gostaria de fazer. Pode passar, por gentileza. Aqui a gente tem, a gente vai falar um pouco do poder de manutenção de compra da empresa. E a gente vê aqui que todos os pleitos da Ampla, eles ficaram sempre acima do que a agência propunha. Estamos entrando em nosso último ano antes da revisão tarifária periódica. E sabemos que apenas em 2014 será estabelecido um novo patamar para a tarifa, praticada pela concessionária. Portanto, durante o segundo ciclo, o esperado era que fosse mantido o poder de compra da concessionária. Sabemos que não há um vínculo direto entre a contabilidade legal e a regulatória, o que será em breve equalizado com o balanço regulatório agora disponível. Entretanto, ainda não temos um histórico seguro para analisar, e portanto ainda estamos presos, a outras fontes de informação para tentar entender os índices homogulatórios pela agência. Apesar das diferenças temporais e de significados da homogulação da agência, apesar de um aspecto, é possível analisar a receita operacional líquida equivalente à receita requerida no ambiente regulatório. Há uma equiparação. Neste gráfico, podemos observar que os ganhos concessionários ficam acima daquele entendido pelo regulador como adequado para a prestação de serviço com qualidade, ainda que falte o último, que é 2012, que a gente não teve acesso. Portanto, ainda há mais que é assegurado que a manutenção do poder de compra da empresa permanece. Por favor, pode passar. É claro que não seríamos ingênuos, a ponto de ignorar que parte da evolução da receita vem do próprio crescimento do mercado. Entretanto, pode-se facilmente constatar que, em média, o mercado cresceu cerca de 6 pontos percentuais acima do GPM, que ainda assim não justificam as diferenças tanto para a receita operacional líquida quanto para a requerida, ambas acima de 10 pontos. Observamos a evolução da receita requerida neste ciclo, a partir das parcelas A e B. Constatamos que ambas apresentam um reajuste acumulado superiores ao GPM, mais que o indicador de que a concessionária neste ciclo está acima do ideal. Na ótica regulatória, portanto, a expectativa era de reestabelecermos o equilíbrio e observar o comportamento das parcelas mais equilibrando com a evolução do GPM, principal indicador de correção monetária no nosso país. Por favor. Aqui a gente tem uma variação de mercado, de IPCA, de GPM, da variação da parcela B, do custo da energia. A gente tem os encargos setoriais e a energia propriamente dita. E aí, apesar das ponderações realizadas, somos surpreendidos com percentuais de reajuste muito acima do GPM para o período, ainda que considerando o crescimento do mercado. Para todos os principais indicadores regulatórios, como entender que o custo do megawatt-hora para a concessionária aumenta em 10%, enquanto o valor da energia repassada pela parcela A aumenta em 20%. E os encargos setoriais? Mesmo com a instituição da RGR, o CCC e além da redução da CDE, apresentou um aumento significativo para o período. Preocupa-nos o despacho das térmicas, que oneram soberanamente o ESS. Entretanto, também aguardamos avidamente pelo aporte do Tesouro para resolver a questão, conforme recentemente noticiado pela imprensa. Ficam duas perguntas. Como será feita a compensação para nós, que estamos hoje definindo o índice do reajuste? Outra pergunta. Haverá uma revisão extraordinária para nos incluir nas benesses do governo? Dizer que 15,79% é um aumento justo, nós entendemos e esperamos contar hoje, aqui com justificativas que possam nos convencer de que esse ajuste com aumento de dois dígitos seja realmente necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Pois entendemos que o aumento próximo ao IGP-M com um dígito seria mais favorável nesse momento. Obrigado. Procuradoria. Bem, trata-se de homologação do reajuste tarifário anual e, aparentemente, não há nenhuma questão jurídica a ser enfrentada pela Procuradoria. Sr. Diretor-Geral, antes de me adentrar à leitura do voto, quero registrar aqui um informe que no próximo dia 25 de abril, uma quinta-feira, nós vamos estar no estado do Rio Grande do Sul realizando a audiência pública do terceiro ciclo de revisão tarifária da MUX Energia. Essa audiência vai ser realizada na cidade de Tapejara, no Centro Cultural José Maria Vigo da Silveira, a partir das 8h30 da manhã. E também, no mesmo dia, nessa mesma quinta-feira, dia 25 de abril, vamos realizar audiência pública relativa ao terceiro ciclo de revisão tarifária da Eletrocar, de relatoria do diretor Julião, que com muita satisfação irei presidir a audiência pública, a sessão presencial. Essa audiência pública vai acontecer na cidade de Carazinho, no Sindicato dos Comerciários, também no centro da cidade de Carazinho, a partir das 14h do dia 25 de abril. Nós esperamos contar com grande parte, com grande participação dos consumidores de energia da localidade e aproveito para solicitar também que a nossa área de comunicação social divulgue esses informes tanto na internet, como também atue junto à mídia local de Tapejara e de Carazinho, informando a realização dessas audiências públicas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Passo a leitura, então, do voto. O reajuste tarifário anual médio a ser aplicado às tarifas da Ampla, resultante da terceira revisão tarifária, a partir de 15 de março de 2013, portanto ele é retroativo, é de 12,23%, 12,23%, dos quais 12,62% correspondem ao cálculo econômico, e menos 0,39% referem-se aos componentes financeiros pertinentes a serem devolvidos ao longo dos próximos 12 meses. Considerando como referência os valores praticados atualmente pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da Ampla é de 12,13%, sendo uma proposta de aumento de 12,43% para alta tensão e de 12,02% para baixa tensão, o que conduz a um efeito médio de 12,13%. A diferença entre o reajuste médio calculado de 12,23% e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,13% deve-se à retirada de componentes financeiros do ano anterior. Sobre os fatores considerados nos reajustes, senhores diretores, o percentual médio do IRT econômico foi de 12,62%, dos quais 8,78% dizem respeito à variação de custo da parcela A, potencialmente aquisição de energia, como vamos ver, e 3,84% a atualização da parcela B. A tabela 2 apresenta esse índice, Então nós observamos que no que diz respeito a encargos setoriais, há uma redução de 0,54%, sobre o transporte da energia, é praticamente neutro o efeito, menos 0,01%, e aqui, ainda na parcela A, o que diz respeito à compra de energia, a proposta é de uma elevação de 9,33%, o valor alto. Então, a parcela A é uma variação positiva de 8,78%, associada a uma variação positiva da parcela B de 3,84%, conduz a um reajuste tarifário anual de 12,62%. Aqui nós temos financeiros, a CVA com a saída de 2,44%, subsídios com 0,88% e outros componentes financeiros, atingindo, então, 1,18%, que do total de componentes financeiros menos 0,39%, que é associado aqui ao reajuste tarifário com o financeiro, conduz a 12,23%, sendo a retirada do efeito do ano anterior de menos 0,10%, chegamos ao efeito médio ao consumidor cativo de 12,13%. Então, sobre a parcela A, os custos da parcela A representam 52,81% do IRT econômico da concessionária, o incremento desses custos responde por 8,78% do total de 12,62%, que compõe o índice de reajuste tarifário da Ampla, e no que se refere aos custos com aquisição de energia, que é o principal impactante, esses impactaram o reposicionamento tarifário em 9,33%, refletindo a variação de 8,29% do IGPM no período, e de 6,15% do IPCA. E a tabela 3 detalha a variação dos montantes e preços contratados de energia em relação ao último processo tarifário. Revisão extraordinária realizada em 2013, no dia 24 de janeiro. Então, sobre aqui a aquisição de energia, a gente observa um aumento de 12,95% na aquisição de energia relativa a CCAR de energia nova. Temos também um aumento de CCAR de energia existente de 9,81%, e a redução de Angra 1 e 2, Itaipu mínima, e o Proinfa com 1,74%, deve ser entrando energia de eólica. E sobre o preço, no que diz respeito à aquisição de energia nova, está tendo uma variação de 50%, o que era valorado no processo da RTE, que se deu em janeiro de 138,58, agora está sendo valorado a 208 reais. Destaca-se que, nesse reajuste, estima-se o custo de aquisição de energia relativo ao montante de reposição da energia existente, sendo esse custo valorado pelo preço médio dos CCARs de energia existente da Ampla, conforme determina o artigo 7º A da resolução normativa 421, de 2010, alterada pela 496, de 2012. Para os leilões de energia nova, a modalidade de disponibilidade, por envolver uma parcela variável na composição do preço, considerou-se, para fins de cálculo da cobertura tarifária econômica, a nova previsão do PLD, já contemplando o disposto na resolução CNPE nº 3, de 2013. E as diferenças verificadas serão devidamente contempladas na apuração da CVA Energia no próximo processo tarifário, em 2014, que aí já é a revisão tarifária da Ampla. Ressalta-se que a nova estimativa do PLD de R$ 208,29, ela é bem superior ao valor considerado no último processo tarifário, 15 de março de 2012, que foi de R$ 24,73 por MWh. Esse efeito, somado ao acréscimo dos montantes associados ao contrato de energia nova, de 13%, e a evolução anual do IPCA, igual a 6,15%, explica o elevado impacto observado na compra de energia. Dentre os demais custos, compõe a parcelada, destacam os encargos setoriais, o valor total dos encargos setoriais teve variação de menos 7,89%, o que corresponde ao impacto tarifário de menos 0,54%, destacando-se a variação do encargo de serviço de sistema e energia de reserva, que contribuiu com menos 0,43% nas tarifas da Ampla. A redução observada nos encargos de serviço de sistema deve ser ao disposto no artigo 2º do Decreto 7.945, publicado no último 8 de março, que definiu que poderão ser repassados os recursos da CDE para cobrir custo adicional para as concessionárias de distribuição decorrente do despacho de usinas termoelétricas acionadas em razão de segurança energética conforme decisão do Comitê de Monitoramento Energético. Assim, no IRT 2013, foi considerada apenas a previsão anual do OES do encargo de serviço de sistema associado à restrição de operação e serviços ancilares. São só esses dois componentes, restrição de operação e serviços ancilares, bem como energia de reserva. A previsão de encargo de serviço de sistema, que será financiada com recurso da CDE, resultou em R$ 107.657.000. Esse montante foi retirado da tarifa em razão do decreto. Então, quando a ampla concessionária fez o pleito, o anel, ela não tinha conhecimento ainda que esse valor poderia ser absorvido pela CDE. Daí, o que explica se o pleito dela está no patamar de 15%. Sobre a parcela B, para a atualização da parcela B, considerou-se a variação do GPM, que foi de 8,29%, subtraída de um fator X de 0,51, resultando em um fator de atualização de 7,78%. Os custos da parcela B representam 47,19% IRT, e seu incremento corresponde a 3,84% do total do índice de reajuste tarifário econômico. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita da ampla. E aqui eu vou me deter ao gráfico 2, que é a composição de receita com tributos. Então, a atividade de distribuição responde por 30,42% do valor da fatura. Custo de energia, 26,35%. Transporte, 4,05%. Encargos setoriais, 3,64%. Encargos setoriais já com o efeito do decreto, já caiu substancialmente. E os tributos, considerando o ICMS, PIS e COFIS, representando 35,54%. Então, portanto, quando as faturas de energia elétrica emitidas pela Ampla, após a entrada em vigor do reajuste tarifário de 2013, chegarem à casa do consumidor, elas conterão um percentual de 26,35% a título de compra de energia, 4,05% a título da transmissão, 30,42% no que diz respeito à distribuição, que é a parcela que remunera o serviço da Ampla, e 39,18% atinentes a encargos e atributos. Sobre os componentes financeiros, senhores diretores, temos que, no que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a neutralidade dos encargos setoriais integrantes da parcela A, no valor de R$ 30,828,000,00, aproximadamente, valor negativo, que corresponde a menos 0,93% no IRT médio da concessionária. Ainda a partir da publicação do decreto, passou a vigorar a seguinte redação, que a NEO homologará nos processos tarifários realizados nos 12 meses subsequentes à data de 8, março de 2013, os montantes anuais de recursos da CDE a serem repassados pela Eletrobras para cobrir total ou parcialmente o resultado positivo da conta de compensação de valores de valores dito da parcela A, da CVA, decorrente de custos de aquisição de energia e das despesas que trata o inciso 2 do capítulo do decreto. Portanto, no IRT de 2013, não foram incluídos os valores na CVA compra de energia e da CVA em cargo de serviço de sistema que totalizam R$ 113,00,00, aproximadamente, no período de março de 2012 a fevereiro de 2013 e serão financiados pela CDE. conforme o artigo 7 do decreto a devolução desses montantes repassados pela CDE ela vai se dar num prazo de 5 anos e vai ser atualizado pelo IPCA. Sobre a comparação entre o pleito da concessionária e o calculado pela ANEL em grande medida as distorções se dão pelo fato da empresa quando fez o pleito ainda não tinha conhecimento do decreto então são aqueles valores que são absorvidos pelo decreto. E aqui a gente cita a previsão do encargo do serviço do sistema e da energia de reserva onde a Ampla não contemplou os termos do decreto a apuração da CVA rede básica a Ampla incluiu a parcela de ultrapassagem que é limitada a 10% dos montantes contratados conforme previsto no contrato de concessão no entanto devem ser reconhecidos apenas os montantes de demanda de potência contratados no período de referência o que explica a diferença entre o pleito e o valor calculado pela ANEL nós temos a apuração da CVA compra de energia e CVA que não está sendo considerado devido às disposições do decreto que está indo para a CDE e por fim a Ampla não incluiu no seu pleito a apuração dos subsídios considerados no reajuste de 2012 que é a diferença entre a previsão do IRT de 2012 e o efetivamente faturado do período de referência isso porque em seu entendimento esses descontos já devem ser incluídos na CDE no entanto a conta de CDE passará a custear os mencionados descontos a partir de fevereiro de 2013 conforme a medida provisória 605 de 2013 portanto os valores apurados até essa data ainda serão considerados na tarifa da distribuidora então temos o marco fevereiro de 2013 que deixa de ser considerado na tarifa da distribuidora sobre a subvenção da CDE de acordo com o inciso 7 artigo 13 da lei 10.478 com relação dada pela medida provisória 605 e a regulamentação no decreto 7.891 a CDE além de suas demais finalidades deve custear descontos incidentes sobre a tarifa aplicável aos seguintes usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica geradores e consumidores de fontes incentivadas serviço de irrigação e agricultura em horário especial serviço público de água esgoto e saneamento distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 de gotes hora a ano classe rural subclasse cooperativa de edificação rural e serviço público de irrigação em atendimento à legislação os referidos descontos foram retirados da estrutura das concessionárias de distribuição por ocasião da revisão tarifária extraordinária que ocorreu em 24 de janeiro último conforme a regulamentação deve ser homologado pela NEL o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada concessionária de distribuição visando custear da estrutura tarifária e para a definição dos valores mensais a serem repassados durante o ano de 2013 utiliza-se o mercado considerado no respectivo processo tarifário e a diferença entre a tarifa com e sem desconto resultante do mesmo processo para a aplicação a partir de 2014 a NEL deverá definir metodologia para o repasse dos mesmos recursos considerando a diferença entre valores previstos e os realizados assim os valores mensais a serem repassados pela Eletrobras a amplas a partir de março de 2013 até o dia 10 do mês subsequente resulta em R$ 8.706.000 aproximadamente e sobre o efeito do aditamento do adiamento do reajuste tarifário pelo fato desse reajuste deveria ter sido praticado de acordo com o contrato de concessão no dia 15 de março então nós suspendemos ele por um mês mas de qualquer forma essas tarifas valem a partir de 15 de março só que para o consumidor a ampla vai faturar a partir de 15 de abril entretanto o período o que vai acontecer entre o período de um mês que é de 15 de março a 15 de abril ele vai ser calculado pela agência e vai ser repassado futuramente como no IRT então em que pese a homologação do processo ocorrer apenas em abril o reajuste tarifário da ampla ele tem vigência prevista de acordo com o contrato de concessão que é 15 de março assim de modo a tornar neutro o atraso na homologação do reajuste será apurado um componente financeiro a partir da diferença das tarifas praticadas até a presente data e aquelas que deveriam ser praticadas desde 15 de março e nesse sentido isso vai virar componente financeiro para o próximo período tarifário que vai se dar na revisão em 2014 e que esse valor deve ser corrigido pela SELIC correto Davi? SELIC nós vamos estar corrigindo IGPM então esses valores da tarifa que deveriam ser praticados entre março e abril vão ser corrigidos pelo IGPM e ser aplicados como componente financeiro no próximo período tarifário então com apoio nessa fundamentação e disposto no processo 48.500.059.09.2012.91 voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Ampla a partir de 15 de março de 2013 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos de 12,13% fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição estabelecer os valores de receita anual referentes às instalações de conexão de uso exclusivo com as transmissoras aprovar o valor da previsão anual do encargo do serviço sistema e de energia de reserva aprovar o valor mensal dos recursos da CDS repassado pela Eletrobras a Ampla de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária aprovar o valor de recursos da CDS repassado pela Eletrobras a Ampla de modo a custear os valores da CVA energia e da CVA em cargo do serviço sistema e por fim definir que na revisão tarifária de 2014 seja apurado o componente financeiro considerando a diferença entre as tarifas prorrogadas pela resolução 1487 que estava vigente e aquelas definidas nesse RT aplicadas sobre o mercado realizado entre 15 de março e 14 de abril de 2013 é o voto em discussão e aqui só algumas comentários primeiro de caráter geral é aí indo lá no quadro do item 12 eu acho que nós deveríamos aí evoluir nessa questão da montagem do quadro para retirar dessa classificação aqui de encargos setoriais encargos serviço sistema energia de reserva e pro-info na pior das hipóteses fazer dois subgrupos que com essa redução do tamanho dos encargos propriamente dito esses dois itens assumiram dimensões aqui que distorcem a percepção do que conceitualmente é entendido como encargos setoriais porque de fato isso não é encargo isso é custo da energia ele é pago na forma de encargo então eu acho que não para esse processo eu estou aqui fazendo uma reflexão para os próximos eu acho que nós temos que melhorar a forma até porque naquele outro gráfico lá vai aparecer exatamente essa essa distorção e na forma como nós conhecemos como encargo setorial isso aqui não é encargo apesar do nome mas na verdade é custo de energia então acho que é um aperfeiçoamento na forma de demonstrar que devemos buscar a outra isso não é a primeira vez que nós falamos sobre isso aqui não bem o outro ponto importante que o doutor André mencionou mas eu queria também reforçar lá no naquele gráfico do item 22 o segundo gráfico no caso com os tributos é só enfatizar aqui no caso do Rio de Janeiro é evidente que aqui é o efeito médio depende da forma como a cobrança do ICMS se dá que em muitos estados no Rio de Janeiro eu não tenho certeza mas ele incide de uma maneira diferenciada dependendo do nível de consumo mas aqui importante é o médio mas mostra que nesse gráfico os tributos só falando em tributo nem falando nos encargos ele assume a maior fatia quer dizer na verdade já é maior do que o custo de distribuição custo de geração se olhar cada fatia dessas os tributos que é representado pelo ICMS Piscofins representa 35,5% é realmente uma carga tributária exagerada no custo da energia elétrica só falando tributo direto e por último outro comentário é com relação ao aquele quadro do custo da energia estou aqui tentando localizar antes esse quadro que detalha o custo da energia também é no item 14 tabela 3 lá no parágrafo 14 é também só chamar atenção porque aqui como está comparando o preço da energia na RTE na revisão tarifária extraordinária nesse IRT então isso não fica mais claro mas boa parte da redução do custo da cota ele foi agora absorvido ou neutralizado pelo custo da energia nova então vejam que é um valor representativo no mix dos contratos da distribuidora a energia nova tem uma participação importante mais ou menos quase do mesmo tamanho das cotas e esse valor dessa energia subiu 50% um negócio realmente impactante e o impacto geral no custo da energia foi 69% estou falando só o preço que variou 50% como aumentou a quantidade mas aqui é essa situação aí eu não sei se estou certo mas é aquele item que nós já explicitamos da possibilidade de considerar uma eventual revisão do decreto não é isso? é o custo variável porque aqui isso não está coberto pelo decreto e é essa questão aqui que impactou de maneira tão significativa o IRT da ampla então isso não está coberto pelo decreto e é uma variação em função da previsão do valor do PLD para os próximos 12 meses que tem realmente um impacto muito significativo no IRT um comentário também de ordem geral claro que o conselho de consumidor fez aqui uma sustentação oral abordando uma questão mais geral é claro que o processo tarifário especialmente o IRT sabemos nós que não tem espaço para considerar boa parte das questões que o conselho coloca tem uma metodologia estabelecida em contrato em regulamentos que a gente não olha para essa situação em termos do desempenho econômico financeiro da empresa isso não tem como refletir isso no processo tarifário e a própria variação dos índices diversos comparando com o IRT porque o IRT é uma composição de parcelas B e A porque A B sim é atualizada de acordo com a variação no caso do IRT do IGPM menos X mas a parcela A varia em função dos custos efetivos então aquela comparação não é possível vamos dizer se o processo tarifário refletir aquela preocupação e de fato o resultado do IRT da ampla apesar do esforço e do decreto de mitigar em grande medida esses impactos em função dessa limitação de não alcançar a previsão futura do custo da energia nessa caso contra disponibilidade é que o IRT realmente ficou bastante alto mas aí é a metodologia até aquela aquele esforço no sentido de deslocar a data um pouco mais para frente era na expectativa que pudesse eventualmente mitigar mais algum ponto desse mas deliberamos já na reunião anterior que até por em função também não é só por isso mas também tendo presente a própria contribuição do conselho de consumidor no sentido de não concordar com a mudança ela não foi feita então isso de alguma maneira também traz essa realidade de ter que aplicar o IRT como disse o doutor André ainda que hoje tenha sido deliberada a tarifa só altera em 15 de abril mas ele tem um efeito desde 15 de março aí eu entendi que esse diferencial de março até abril ele vai ser impactado vai impactar a tarifa só na revisão tarifária não é isso? Exato vai ser um componente financeiro para o próximo para a revisão tarifária portanto isso já foi uma medida que certamente contou com a concordância da empresa de mitigar em parte o impacto do IRT porque se ele fosse considerado aqui ele iria ser até maior do que foi bem então em votação só mais uma observação o meu antes de colocar em votação nós estamos tendo uma variação efetiva grande aqui no custo de energia até o principal se é que podemos chamar o vilão aqui do aumento é o custo de aquisição de energia mas cabe observar que a média de aquisição de energia da ampla ela ainda é baixa a gente tinha no ARTE um valor médio do mix de energia da ampla de 90,53 reais e agora nesse IRT nós estamos esse valor está aumentando 27,10% e alcançando a casa dos 115,06 reais por megawatt hora está certo quer dizer é um mix comparado com outras empresas que apesar desse aumento da energia que de disponibilidade aqui a modalidade de disponibilidade ela não é dos mais altos ela cresceu bastante em função disso mas ela ainda está num patamar de bem comportada em relação a outras empresas agora sim então em votação voto com o relator também voto com o relator procurando que a diretora então decidiu pela missão de resolução com proposta de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da ampla energia e serviço SA ampla a partir de 15 de março de 2013 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos de 12,13% decorrente do IRT médio de 12,23% também fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição estabelecer os valores da receita anual referente a instalação de conexão de uso exclusivo com a transmissoras aprovar o valor da previsão anual do encargo de energia de reserva encargo de serviço sistema aprovar o valor mensal do recurso da CDR a ser repassado pela Eletrobras a ampla de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária aprovar o valor do recurso da CDR a ser repassado pela Eletrobras a ampla de modo a custear os valores apurados da CVA energia e CVA encargo de serviço sistema e por último definir que a revisão tarifária de 2014 seja apurada do componente financeiro considerando a diferença entre a tarifa prorrogados no caso da resolução homologatória 1487 a prorrogação que já foi mencionada de março para abril essa é a decisão eu acho que aqui cabe só reforçar um ponto para não ficar dúvida nenhuma bem na verdade a tarifa não muda concretamente para o consumidor a partir de 15 de março ela muda a partir de 15 de abril o efeito é que é a partir de 15 de março e que esse efeito entre março e abril será repercutido no próximo processo tarifário só para ficar claro porque senão alguém pode ficar com a impressão de que a tarifa tem uma diferença a ser faturada qualquer coisa parecida não a tarifa que nós estamos definindo o reajuste é para valer a partir de 15 de abril perfeito vou aprimorar a redação certo ok sendo esse o único item da pauta declaro então encerrada essa quarta reunião pública extraordinária da diretoria boa noite a todos a todos